De volta com o Vigor, a Beleza, a Alegria e a Competência da CEO da Nice, via Apia Luxury Turismo, a Viviane Fernandes. Essa luz. Vivi, nós fomos para esse breve intervalo falando dessa variedade, dessa gama de áreas que você atua. Porque o turismo é uma área muito rica, só que você tem o turismo receptivo e você tem esse poder da agradabilidade de poder unir o turismo aos embaixadores do Rio, onde você hoje ocupa a presidência, não é verdade? É, então, esse caminho foi lindo porque eu estava trabalhando com o Otávio, Otávio Leite, nessa época, e o Bahia me fez esse convite, eu fiquei tão honrada. Eu falei, gente, são coisas que a gente, às vezes, não espera, né? Foi um convite inusitado. Eu sempre fui uma pessoa, Claudinha, que eu acho que é o seguinte, a maior, como é que eu vou te dizer, meu maior rival, entre aspas, sou eu mesma, né? Porque eu não gosto, não estou sendo, querendo ser a santa do, né? Amado e Tereza de Calcutá, mas eu trabalho de uma forma honesta, eu não passo por cima de ninguém, sabe? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de enaltecer, sabe? Quando eu sou amiga, eu sou de verdade. Então, assim, eu tenho esse biés do meu caráter, eu costumo falar que eu durmo muito bem, assim, profundamente, porque, sabe? Pra mim, é assim, feito e da melhor forma possível e sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem querer o mal de ninguém. Quando eu vejo que a pessoa não é bacana, aí eu me afasto, né? Porque, infelizmente, o mundo não é feito só de gente do bem. Bom, e aí eu acho que essa é a minha personalidade, o Bahia enxergou ali um potencial e falou, Vivi, vem fazer parte dos embaixadores. Eu já sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, nada, né? Eu já faço propaganda do Rio em tudo quanto é lugar, né? Então, eu acho que essa presidência foi um presente que o Bahia me deu. A gente está fazendo N ações em prol do Rio. Inclusive, palestras, curadorias, exposições até fora do Rio, né? Pra poder conhecer essa área do Vale do Café, por exemplo. O projeto Anaetê, que é lindo, da Cristina, que ela toca a harpa. Enfim, a gente tenta passar o máximo possível pro turista entender o que é o Rio de Janeiro, né? Essa pluralidade que somos, né? Porque os embaixadores são muito plurais. E de uma forma sempre criativa, através de campanhas, através de... E aí, isso me faz um bem, porque eu falo que eu sou apaixonada. Eu falo, Bahia, eu não vivo sem os embaixadores, entendeu? Porque, assim, tudo que os embaixadores fazem é em prol do Rio de Janeiro. A gente tem jornalistas renomados, como você, né? E outros jornalistas, inclusive, fora do nosso país. E que estão sempre alimentando o nosso Rio de Janeiro, através dos embaixadores. Falando do nosso Rio de forma positiva, né? Porque o que eu vou falar aqui, pra você, não é... Tenho certeza que você sabe disso, mas as pessoas... O Rio de Janeiro não tá entre as dez cidades mais perigosas do Brasil, entendeu? Não tá, não tá. A gente tem até outros problemas, né? Uma vez eu fiz uma campanha com o... Ele é embaixador também, ele é uma graça, meu Deus. O Douglas, né? Um beijo, Douglas. Hoje ele tá no Leblon presente, Major Douglas. Eu desci, em Copacabana, tava acontecendo aquela confusão toda de Petrópolis, né? Todo mundo arrecadando fundos, etc e tal, aquele... Isso acontece, né? Aí a gente já é a mãe natureza ali, que a gente não tem muito o que fazer. E eu desci. Eu moro entre Copacabana e Ipanema. Eu desci em Copacabana e todo mundo arrecadando fundos pra Petrópolis. Aí eu vi tanta miséria em Copacabana. Tanta gente, tanta mãe sentada no chão, com o filho no colo, sabe? Aí eu liguei pro Douglas e falei... Major, eu quero fazer uma campanha de Copacabana, no meio das Petrópolis, né? Porque tava todo mundo fazendo. Ele falou... Vivi, a gente tem locais pra que eles possam dormir, né? Então, aborde essas pessoas, né? Aí eu fiz uma abordagem, algumas pessoas a gente conseguiu levar, né? Pra esses locais. Outras pessoas a gente conseguiu, era inferno, enfim. Cobertores, essas coisas todas. Então, é assim... O que a gente não pode, Claudinha? Quando a gente tem alguma... Quando a gente recebe, né? Seja por mérito, seja Deus, que eu acredito muito em Deus. Seja pelo nosso esforço, né? Essa incumbência, né? De ser presidente dos embaixadores, de ser diretora da Bave. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parada lá falando... Ah, olha... Então, a gente fez uma campanha... Tem que ter ação, né? Você é diretora da Impetur também, né? Da Impetur também, que é o Instituto de Pesquisas do Turismo. A gente fica medindo o tempo todo a quantidade de turistas que esse ano arrasamos. Que vem para o Rio de Janeiro, tem uma pesquisa da qualidade, o que ele mais gosta, o que ele... E você sabe a maior reclamação que a gente vê nessas pesquisas que a gente atua? É nessa questão mesmo da miséria, entendeu? Porque o turista não está acostumado a ver tanto morador na rua, entendeu? É isso, é essa coisa. Não é a violência, né? Entendi. Esse dado é muito importante, Vivi, porque isso muda a perspectiva, muda esse olhar. A gente tinha que levar essa tua opinião e essa tua fala para o exterior, para que realmente o turismo possa ser ainda maior aqui. Porque vocês têm uma performance muito boa na Embaixada do Rio, né? Os Embaixadores. Vocês conseguem coisas incríveis. Por exemplo, o Fairmont, que quase não abre para nenhum tipo de parceria, vocês conseguiram. Quer dizer, vocês têm esse veio empresarial de um relacionamento muito capilarizado que consegue vencer Marcos, né? É, a gente tem muitos cônsules, né? Tem o cônsule do Japão, da Bélgica, da... Acho que a maioria dos cônsules são embaixadores. Então, isso é muito bom que a gente fez, por exemplo, um passeio, né? Com o doutor Marcelo Day, cedeu a lancha. Um beijo do doutor Marcelo Day. Cirurgião plástico. É, e ele também é embaixador de turismo. Ele cedeu, nós convidamos só cônsules do Japão, da China, enfim. Eles ficaram encantados, né? De ver o Rio Almare, né? Que nem a gente costuma falar. Porque é lindo. E aí a gente fez aquele passeio. Então, certamente eles, quando voltarem aos seus países de origem, vão falar Nossa, eu conheço um Rio de Janeiro incrível, né? Tem o Ken, que é o cônsul do Japão, querido, um beijo, Ken, né? Que ele tá sempre... Se eu vou pra Ipanema, ele tá lá correndo, na praia. Aí eu brinco, eu falo assim, você já virou um carioca, né? Um japonês carioca. Vivi, vai ver que é por isso que você tá recebendo essa gama de prêmios, né? Eu vi que você já foi condecorada com várias capas de revistas. Eu vi que você recebeu o Prêmio Ela há pouco tempo, do governo do estado do Rio. Então, será que é por isso? Eu acho que é uma consequência de vários atos que a gente vai trabalhando ao longo desses 30 anos, né? São tantas... Você tem as capas pra mostrar pra gente? Ai, Claudinha, as capas, eu tenho virtual, eu não tô com elas aqui. Ah, não tem problema. Fica pro próximo programa. Eu recebo o Prêmio Ela, né? Que eu recebi no Dia da Mulher. Mostra de novo, Vivi. Segura um pouquinho pra gente poder ver. Tô vendo ali Elas, Elas no Turismo, homenagem do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias da Mulher e do Turismo, a Viviane Fernandes, pela sua contribuição pro turismo fluminense, pelo fortalecimento da presença da mulher em todo o treino turístico, assinado por Gustavo Tutuca e Eloísa Aguiar. Olha aí, a Secretaria da Mulher e o Secretário de Turismo. Maravilhosa. Parabéns, Vivi. Então, Claudinha, vamos falar um pouquinho disso, né? Porque a gente acha que o tempo é grande, mas ele... Eu queria, em primeiro lugar, elogiar a gestão do nosso secretário de turismo, Tutuca. Eu tive uma proximidade muito grande com Tutuca, porque na época que o Tutuca fazia campanha pra... E foi eleito, né, como deputado estadual, ele fazia essa dobradinha com o Otávio, né, de turismo, né, que o Otávio é outro técnico em turismo fenomenal. E o Tutuca tá trazendo um Rio de Janeiro renovado, jovem, iluminado, né? Ele é muito criativo, né? Então, ele tá revolucionando o turismo no Rio de Janeiro num bom sentido. Ele criou um boxe que ficou itinerante em Copacabana e as pessoas entravam. E aí tinham vários boulders de várias cidades, né, em torno do nosso Rio de Janeiro, que as pessoas não conheciam a ele. E aí tinha um showzinho no final do dia, né? Então, assim, ele cria coisas incríveis, né? É a juventude, a nova geração, né, dando espaço aí pro nosso turismo se expandir. Um beijo pro Monfort, que é o subsecretário de eventos do Tutuca. E parabéns pela gestão que eles estão fazendo, que tá incrível. Não posso deixar de falar do meu querido Sávio Neves, da qual eu também, num bom sentido, sou apaixonada, porque ele é um excelente empresário, é um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro. Também foi nosso secretário de turismo, né? E vem novidades por aí que ainda não posso contar, mas vem novidades boas aí com o meu querido Sávio Neves. Vem muita coisa boa. Ele é uma pessoa importante também pro nosso turismo, porque ele faz acontecer. O Sávio não para. E é o outro apaixonado pelo Rio. Você tem que ser apaixonado pelo Rio pra você fazer o que a gente faz, entendeu? Você, quando começa a falar isso, Vivi, que vem novidade do Sávio Neves, a gente fala, uau, o que será agora? Porque ele já é o CEO do trenzinho do Corcovado, do Aqua Rio, da Roda Gigante, do Parque dos Dinossauros. Olha, eu tô pensando, será que ele vai trazer agora a NASA, a sucursal da NASA pro Rio de Janeiro? O Sávio não é mole, não. Ele é um mega empresário igual a você, um empresário de mão cheia. É incrível, eu adoro o Sávio. E vem novidades aí, que eu ainda não posso falar, mas vem novidades. Uau. Inclusive, em parceria, tá? Eu vou estar em parceria com o meu querido Sávio, do qual eu tenho profunda admiração. Então, isso é outro presente que eu tô recebendo. Eu falo que a vida é o seguinte, faz o que você tem que fazer, entrega o que você tem que entregar, tua demanda, né? Que você vai receber, né? Você vai ter, você vai alcançar as suas metas, né? É só você trabalhar pra isso. Então, eu queria parabenizar, eu anotei alguns nomes aqui, né? Que eu quero citar. Um deles também é o Arnaldo Bichuster, que ele é presidente da Liguia, né? Que é de suma importância. A gente teve aí o Dia Nacional do Guia de Turismo, que eu tive o prazer de fazer parte da roda de debates que ele criou. Com a Dani Maia, também um beijo. Pra Dani Maia, pra setor.rio. Então, assim, são pessoas que fazem acontecer. O Arnaldo também abraça essa bandeira dos guias, bota os guias no colo dele e bota a energia dele lá. Isso é muito legal. Tutuca com essa gestão incrível dele, assim, jovial, dinâmica. O meu baiá querido, que eu não preciso nem falar que eu falo aqui, ele não é só o meu VP, né? Que ele é vice-presidente. Ele é um grande amigo que a vida me deu, né? Então, assim, é uma coisa que vai além. Acho que a gente deve ter tido, se existem outras vidas, a gente deve ter tido. Porque já passei Natal, na Cavaia, meu amigo, tá? A gente já transcendeu essa questão de VP, presidente. A gente já tem uma relação muito amorosa. Eu gosto muito dele. E ele é uma fábrica de criatividade, né, Claudinha? Com essa possibilidade dos embaixadores, eu escrevi mais de cinco livros voltados para o turismo. Uau! É, junto aos embaixadores, né? Porque a gente faz livros a várias mãos. Então, assim... Tem alguma capa para mostrar para a gente? Ou a gente vai deixar para o próximo programa? Porque eu já vi que você vão ser... São várias edições, né, Vivi? São várias edições. Você está nos devendo aqui as capas. Você foi capa de várias revistas. Você está devendo as capas das revistas, os prêmios, os troféus. Está devendo agora os livros. Olha, vai ficar em dívida com a TV Alerj, hein? Eu mostro, eu mostro. Mas acho que o mais importante, pois é... É claro que é bom as pessoas verem para terem o conhecimento. Mas é você olhar... Eu tenho até um outro prêmio que eu peguei aqui, que eu consegui. Tem um prêmio que ele está encostadinho aqui, que eu não posso mostrar, que eu não vou conseguir. Mas tem esse... Deixa eu ler aqui. Homenagem Viviane Fernandes, Nice Via Ape Turismo, destaque empresarial do ano e reconhecimento pela trajetória de sucesso e sua significativa contribuição em economia brasileira. Uau! Com a Nestlé, o G10. E ali embaixo tem um símbolo SC e Supra. Olha, vou te falar, viu? É só gigante, né, Vivi? É só coisa de gigante. Você também é. Eu nem sei, porque eu tenho uma mesinha que eu coloquei todos os meus prêmios, né? Aí eu brinco com esse gai e falo... Vivi, foi você mesmo? Eu falei, não. Vou botar aqui de brincadeira. Às vezes eu olho, eu falo, gente... Aí eu fico, conta, foram um, dois, três, quatro, cinco... Eu recebi em torno de mais ou menos oito prêmios voltados para o turismo, né? Sempre, sempre do turismo, né? E recebi dois prêmios... E aí, um beijo também para o Marcos Neves do CIES, que ele tem uma grande escola de turismo, para guias, inclusive. E recebi dois prêmios como mediadora de lives na pandemia. Foi isso, foi... Uau! Sensacional! Esse é originalíssimo, né? Porque nem é, assim, oriundo do trade turístico. Mas, de qualquer maneira, você é uma influencer hoje em dia, né? Acabou que... É, Claudinha, tudo que eu faço, eu costumo falar que eu sou muito intensa, né? Eu sou escorpião, eu me dou de corpialma, entendeu? Eu não durmo se precisar, sabe? Um amigo meu que fala... Ela é... Sabe, quando eu fiz a campanha com o Otávio, eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair, eu não dormia, eu focava naquilo o dia inteiro. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, assim, algum resultado acaba dando, né? É verdade. Então, né, porque a gente faz, né, pra acontecer. E tem que mais eu quero citar aqui também. É, nosso querido Sabe, né, que eu já falei que tem novidades aí. Luiz Strauss da Pave, que é uma figura ímpar. A Impetur, né, que talvez você ainda vá... É, a Impetur, ela tá muito ligada aos embaixadores, tá? Ela tem uma relação próxima com os embaixadores também, que é essa diretoria que a gente faz essas constantes pesquisas. Em Impetur, tá ligada ao Baiar também. É, Luiz Strauss, que faz essa gestão incrível da Bave também, que a gente tá sempre divulgando o nosso Rio de Janeiro, né? É um trabalho voluntário, a Bave. Então, a gente abdica, às vezes, do nosso business pra poder nos doar pra Bave, que nada mais é que pro nosso Rio de Janeiro, pros nossos agentes de viagem. Então, é um trabalho mesmo de amor, de doação, né? Que mais que eu quero fazer? Eu acho que deixar o Instagram dos embaixadores do Rio, né? Fundamental, o seu também, né? O meu também. Não só os embaixadores. Dos embaixadores é arroba embaixadores Rio, tudo junto, tá, gente? Não é embaixadores do Rio, tem um fake aí. Agora tudo na internet tem fake, né? É embaixadores Rio, tudo junto, arroba embaixadores Rio. Não é embaixadores do Rio, embaixadores Rio. Tá. E o meu é arroba vivifernandes com s tur, né? Que é T-U-R, tango, união, romeu, né? De turismo. Então, que é a nossa linguagem. Então, aí, a gente... É, uma vez foi tão engraçado que o meu e-mail, ele é complicado. Aí eu virei pra uma menina no hotel, tava fazendo um check-in, ela falou, qual o teu e-mail? Eu falei, Viviane, arroba, Nair, India, Charlie, Apple, Vitor, India, Alfa, Alfa, Papa, India, Alfa. Ela falou, o que que é isso? Eu falei, meu Deus. É código Morse. Eu aprendi isso, eu queria até dar uma alerta com relação a isso, que eu aprendi isso no meu primeiro semestre de faculdade, entendeu? Aí eu, depois eu até fiquei assim um pouco, eu falei pra ela, olha, você quer que eu te ensine? Como é que uma pessoa que tá no front desk de um hotel não sabe, né? No concierge de um hotel de luxo não sabe a linguagem básica, né? Primeiro semestre que você aprendeu, quer dizer, aonde que tá o ensino turístico? O que que nós podemos esperar de um futuro, né? Isso, então eu queria também dar um alerta, porque a gente tem aí milhares de bons educadores, boas escolas, boas universidades de turismo, e também um alerta aos empresários que estão do outro lado, aos hoteleiros, né? Pra que tenha oportunidade, agentes de turismo. Porque a menina falou pra mim, ah, eu sou jornalista, desculpa, eu não entendo esse código. Aí até depois eu me senti mal, assim, porque eu falei, como você não sabe, né? Porque vai tão no automático nosso, né? E às vezes a gente tá lá fora, a gente também usa, porque é uma linguagem universal. Aí ela, depois eu falei, não, se você quiser eu te ensino, eu fiquei até um pouco constrangida. Solidária, né? É, eu achei que eu pudesse ter sido um pouco arrogante ali na minha abordagem. Ela falou assim, não, não, às vezes eu abro internet pra ver, mas eu sou jornalista. Eu queria fazer um apelo também nesse momento, porque eu acho que, assim, a gente faz agudar de turismo, faz curso de guia. Então, essas pessoas, elas precisam de trabalho, né? Não tirando o mérito da jornalista, que talvez fosse uma menina que também estivesse precisando de trabalho. Todo mundo precisa de trabalho, Claudinho. Pandemia deu uma, sabe, uma arrasada aí com o mundo empresarial, com o próprio turismo, foi a ponta da pirâmide, né? Foi turismo, eventos e companhias aéreas, né? Agora a gente tá com essa polêmica toda do Galeão, porque o Galeão tá vazio. Eu voltei de Brasília semana passada, saí no Galeão, saí pelo Santos Dumont, que parecia uma feira, não bom assim, pelo amor de Deus, uma coisa lotada. Tirei uma foto com o meu filho lá, quando eu olhei atrás da foto... Parecia uma rodoviária. É, eu falei, meu Deus, eu não tava nem com essa noção. E voltei pelo Galeão, que tá vazio. A gente tem que voltar, entendeu, a dar importância. O Galeão, ele tá lindíssimo, né? Tá belíssimo, né? Quando ele foi todo preparado para as Olimpíadas, então ele tá incrível. Então a gente tem que botar a fôr lá dentro. A gente tem que fazer o Galeão acontecer, voltar a acontecer, entendeu? O Galeão, ele é uma porta de entrada maravilhosa do que os turistas têm. Assim, são tantas coisas. A gente não ia parar de falar que o nosso Rio de Janeiro tem em potencial e que precisa ser mais desenvolvido, né? Então é um trabalho sem fim, né? Eu vou te dar até um exemplo, né? Eu fiquei nessa época com o Otávio, né? E aí as pessoas que estão de fora... Claro que você não, que você tá na TV A Leste, então você tá junto aos parlamentares. Então você sabe o quanto que essas pessoas trabalham em prol do nosso Rio de Janeiro, né? Porque quem não tem o conhecimento disso, acha que... Ah, político não trabalha. Político trabalha e muito, e não para e não dorme, entendeu? E é 24 horas. Então assim, é tirar um pouco desse estigma, entendeu? E se preocupa sim com tudo. Mas nem tudo pode se resolver assim, ó, como mágica, né? Tem coisas que existem processos para serem resolvidos, né? Mas trabalham sim, né? Com muita intensidade para tentar resolver os problemas, inclusive do nosso Rio de Janeiro, para a gente poder ampliar cada vez mais a nossa quantidade de turistas. Porque a gente tem capacidade de receber 10 vezes mais turistas do que a gente recebe, Claudinha. Mas a gente não tem. Então a gente tá fazendo esse trabalho, o Tuca tá fazendo isso com a maestria, visitando feiras fora do país, trazendo esse Rio de Janeiro de fora pra cá, né? Isso é de fundamental importância. O Otávio sempre abraçou essa bandeira, que o Brasil tem que ser divulgado, o nosso Rio de Janeiro, fora do país, né? Com mais intensidade, né? Para que a gente traga turistas, não só o nosso turismo interno, mas como um turista que não é só o turista do Cone Sul, que é o turista europeu, é o turista americano, é o turista asiático. A gente quer todos esses turistas aqui. O que é aquela história de que é ela voltando para a campanha do setor. Quem vem pela primeira vez, volta. Porque o Rio de Janeiro, ele é apaixonante. E ele segue lindo e mais lindo, né, Vivi? Claudinha, a gente já viajou para alguns lugares na vida, né? Aí é até meio falar sobre isso. Eu lembro que uma vez eu fiz o Cruzeiro, não vou falar para onde, mas eu voltei e falei, ai, nada chega aos pés das praias de Buzes. Aí eu sei lá para onde que eu fui, um outro lugar. Aí quando eu voltava, eu falava, gente, nada chega aos pés da cor desse mar de ângulos. Não entendi nada. Então, assim, aí até a pessoa que estava do meu lado, ela falou, Vivi, você vai ficar no Rio, porque tudo você compara com o Rio e o Rio é melhor. Mas não é que eu comparo, é lindo mesmo de viver, entendeu? Então, a gente tem que trazer essa imagem que nós que vivemos aqui aproveitamos muito para trazer os nossos turistas para cá, porque turista é receita, turista é emprego, turista é tudo isso. Então, a gente precisa aumentar essa cadeia maravilhosa, né? Com a certeza que quem vier a primeira vez vem a segunda. Eu não vou citar lugares que eu vou estar sendo indelicada, mas eu já fui em alguns locais, tenho certeza que você também, que eu quero voltar nunca mais, entendeu? Eu falei, foi bom. Foi bom eu ter visitado. Foi bom só para eu comparar e valorizar, mais ainda, o meu Rio de Janeiro, né, Vivi? É, né? A gente tem tantas curiosidades, às vezes conhecer uns locais meio inusitados, mas você olha aquilo, você fala, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Gastando em dólar ou em euro, quando o meu é em real. E ainda por cima, além das paisagens maravilhosas, o clima único e inigualável, tem essa gente tão calorosa, tão amiga, tão aquelhadora. Haja vista você mesma, né? Que é esse mundo de simpatia e de amor para dar. Ai, que linda. Mas, Claudinha, aqui a gente tem isso, né? O carioca é que nem a gente brinca, né? A Fernandinha Abreu fala com prioridade. Tem swing, é sangue bom. E é mesmo, né? Porque a gente recebe bem todo mundo, né? É diferente do paulista, né? O paulista, ele já tem... Eu sei que a minha família é toda de São Paulo, né? Eu sou uma remanescente do Rio de Janeiro. Então, eu vou muito para São Paulo. Minha família é de origem italiana, né? Aquela que fala, meu, sabe? Então, assim, eu vou para São Paulo. São Paulo é muito de um ir para a casa do outro. O carioca, não. O carioca gosta de sair, explorar, né? Você comentou do Fermon. O Fermon, o Neto é um grande amigo nosso, querido, é diretor da cadeia Acor, que é um grande embaixador de turismo também, por isso que é essa parceria que a gente tem com o Fermon. O Fermon não para, né? Tem shows diários maravilhosos. E para quem não sabe, são shows gratuitos. É só você sentar ali no hotel, pede um drink e fica assistindo shows incríveis. Maravilhosos, com aquela vista, né, Vivi? Com Copacabana aos seus pés. Vivi, eu vou ter que te convidar para outros programas. Eu vou saudar aqui o Neto, dizendo, olha, Neto, você não poderia estar melhor acompanhado, fazendo, emparcerando melhor do que com Vivi Fernandes, Baiar Boteu, os embaixadores do Rio. E dizer, Vivi, você é de uma riqueza tão grande, que você está convidada para novas edições do nosso programa. Você que é puro swing e sangue bom, viu? Então, volte. A TV Alerj quer mais de você. E quero agradecer a você, o nosso espectador que fica conosco, que a gente sabe muito bem que você, a sua seleção é uma questão de escolha. Até o próximo programa. A TV Alerj quer mais de você.